Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meus senhores, apresento-vos África A história dela começou há muito tempo É-se uma vergonha Para a próxima chicoteia-te Eu não sou diferente do teu primeiro dono Ouviste? Desculpa, ora ter de ir-me Procurar uma baquita É meu, baquita O bosque? Sim, de quem mais? De todos Da aldeia O bosque pertence à minha família há 300 anos Mas o bosque tem mil e mais de mil anos Diz-me, Marina Trouxeste-lhe um novo troféu? É tu Vem cá Baquita O que significa? Afortunada Uma menina doente que se afeiçou a ela E agora sofre por ser abandonada Acham justo tudo isto? Vê lá, se tu não adormeces Se não morremos todos de frio Aqui está Esta é a tua última oportunidade Vê lá, se tu não adormeces 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 Vê lá, se tu não adormece 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 Obrigado.